O Ministério Público tem um papel importante na vida das mulheres negras brasileiras. Quero fazer uma lembrança, eu faço parte de Maria Mulher, organização de mulheres negras do Rio Grande do Sul, e nós, a questão de uns anos atrás, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, conseguimos fazer uma campanha falando sobre a cor do salário, a desigualdade do salário das mulheres negras brasileiras em relação aos homens brancos e às mulheres brancas e também em relação aos homens negros. O Ministério Público tem este papel, o papel de trazer as demandas dos diferentes movimentos através de suas diferentes formas em que ele aparece na sociedade brasileira. Só assim, juntando todos os setores da sociedade brasileira e o Ministério Público tem este papel, é que poderemos verdadeiramente construir uma sociedade que seja justa, que valorize a todas as pessoas, em especial as suas construtoras históricas, que são as mulheres negras brasileiras.